Clube da Bola emocionante, a emoção do técnico Emerson Marinho, então a gente está no adiantado da hora. Rapidamente, a gente tem pouco mais de dois minutos. As considerações e sinais dessa turma que está voltando de férias. Começo com você, grande amigo Sérgio Badá bronzeado. Sérgio Badá, aquele abraço. Valeu Cleiton, um abraço a todos aí. O Murilo Flores não é presidente do Figueirense, é diretor executivo, parabéns pela matéria. Bela entrevista aí. Um abraço para o pessoal que está nos acompanhando, professor, meu amigo Saulo Matiello e a sua linda e querida filha, a minha amiguinha Lívia. Beijo Lívia do tio Badá, Fabrício Simas com a gente, Edivan Rieger, o Serginho do Hotel, fã do Cleiton Ramos. E também um abraço para o menino Fábio Machado, que ontem completou o aniversário e que esse ano vai fazer muitas colunas, elogiando e enaltecendo as conquistas do Verdão do Oeste. Grande abraço e até semana que vem. Valeu Badá, grande querido Sérgio Badá, Marcelo Nunes, aquele abraço, meu jovem enciclopédia do futebol europeu. Não, não, estou longe disso, Cleiton. Oh, está doido. Obrigado pela consideração. Um abraço a você, um abraço a todos, né? Muito feliz de estar aqui novamente no Clube da Bola. Campeonato Catarinense começando, a gente com dois clubes aqui na região. Vamos acompanhar o dia a dia de Brusque e do Marcílio Dias. E é para quem eu mando o meu abraço para a torcida do Marinheiro, que está feliz da vida, em ver o Rubro Anil de novo na primeira divisão do Campeonato Estadual. Tem uma parada complicada na quarta-feira, pega a Chape lá na Arena Condá, mas a gente sabe que tudo pode acontecer, né? Por que não? Davi não venceu o Golias? O Roque Balboa não venceu o Apolo? Por que não o Marcílio não faz uma baguncinha lá em Chapecó na quarta-feira? Um abraço, Cleiton. Valeu, grande abraço, Marcelo Nunes. Vem comigo aqui, Pereirinha. Quero agradecer aí a Cacau, o Fábio Machado também, parabéns, parabéns pelo aniversário. A Jéssica, nossa companheira da RIC de aniversário também. E amanhã é o Feble. E amanhã é o Feble. Ih, a festa promete, vai parar o sul da ilha. Obrigado, hein? Você é o cara. Te amo. Opa. É, meu senhor, Maria. Muito obrigado pelo convite. Parabéns, Fábio. Obrigado. Carol, prazer aqui estar com vocês. E contamos com o apoio do nosso torcedor nesse ano. Vai ser um ano de dificuldade, mas juntos nós podemos vencer esse desafio. Convocação de Emerson Maria não é pedido, é determinação. Torcedor vai comparecer e tenho certeza que você vai fazer um bom trabalho. Valeu, galera. Obrigado a toda a equipe. Pereirinha, o nosso Clebson, Valdir Andrade, galera lá de cima, JP, Kelly, enfim. Se eu esqueci de alguém, Ilan, por aí vai. Um abraço a todos e um bom final de semana. Valeu, amigos.